Bem-vindos a mais um Trigo 4. Como habitualmente neste espaço de debate tenho comigo os comentadores Joaquim Barbosa e o José Eduardo Gouveia, a quem aproveito para cumprimentar. Nesta edição temos como convidado o Dr. Bernardo Reis, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Braga. Nasceu em Vira Verde, estudou no Liceu Santo Miranda em Braga, licenciou-se em Geologia no Universidade de Coimbra. Passou por Angola onde esteve durante 17 anos ao serviço de Yamanga. Realizou missões no Congo e na Guiné-Conacri e trabalhou também no Brasil e na Venezuela. Está ligado à Santa Casa da Misericórdia de Braga desde 1997, altura em que iniciou funções como vogal do Conselho Fiscal. Exerce as funções de provedor desde 2003. Feita esta brebíssima apresentação e também porque o nosso tempo é muito curto, vamos iniciar a nossa conversa. Sr. Provedor Bernardo Reis, agradeço-lhe desde já ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco e num traço muito breve pedia-lhe que nos falasse do seu percurso desde Angola até assumir os destinos da Santa Casa da Misericórdia de Braga. Muito obrigado. Em primeiro lugar quero agradecer ao Sr. Damião Pereira e à DMTV estar aqui presente nesta conversa, ao amigo Joaquim Barbosa de longa data, também que era muito ligado à minha família e também ao Sr. Eduardo, que realmente roubeia que, enfim, um ilustre também elemento que por vezes permanece aqui nessa convite. Eu, para falar do meu percurso, vou ter que ser muito rápido, mas vou procurar ser o mais simples possível. Como me disse bem, estive, portanto, nasci em Pico de Arreglados, Vila Verde e, ao mesmo tempo, quero dizer que no meu percurso devo muito aos suítas, com quem vivi bastante, com quem convivi bastante e, ao mesmo tempo, estive ligado à juventude escolares católica também e tendo sido também presidente do licenço de Miranda. O meu percurso no liceu foi um percurso agradável, depois segui para Coimbra, onde frequentei geologia e licenciei em geologia. Daqui foi também convidado pelo grande reitor da Universidade do Minho, da Universidade, perdão, da Universidade de Coimbra, professor Botel Neiva, para fazer parte do primeiro grupo de hidrogeólogos portugueses e, portanto, para a pesquisa e captação de águas. E foi nessa altura que eu estive quatro anos, primeiro dois em estágio e depois, neste momento, dois em contactos mais diretos, dando assistência a todas as camas do Norte do Douro e, portanto, dando apoio à pesquisa e captação de águas. Depois, entendi que devia seguir, que foi sempre um sonho meu, seguir o percurso da Angola. Em Angola, portanto, estive realmente ligado à companhia de Emantos em Angola, desempenhado de diversas funções, desde geólogo, chefes de desenvolvimento de serviços de inspeção, apoio-geral, diretor-geral e administrador. E depois, terminando, uma vez que nós chegámos a acordo em 1977, uma vez que os ingleses se apossaram da companhia Diamantes de Angola, eu regressei a Portugal e, a partir daí, com sede em Lisboa, se constituiu-se a Sociedade Portuguesa de Empreendimentos, que era uma sub-holding do Grupo IPE, do IPE, Instituto de Participações do Estado, onde daí comecei a trabalhar com, geralmente, pessoas de referência e prestando assistência a diversas áreas, quer em África, quer mesmo na Austrália, quer mesmo na própria América do Norte e América do Sul, desenvolvendo diversas atividades e, ao mesmo tempo, também tendo a responsabilidade mineira de muitas minas de Portugal que acabaram por ser fechadas num período que o estanho atravessou e o bolo frame e que também estivesse a privilégio. É muito rápido, pois entendi entre prosseguir a minha vida profissional e entendi que seria melhor dedicar-me à área social e daí ela me dedico para o bolo desde 1977, além de dedicar-me, também estive na Cooperativa Agrícola de Barcelos, também fiz prato de projeto homem e de outras atividades que não vou aqui referenciar. Portanto, isto é um percurso rápido e o mais sintético possível. E agradeço a sua privilégio na apresentação e começo pelo Joaquim. Joaquim, tu conheces o Dr. Bernardo Reis há muitos anos. O trabalho do Bernardo Reis e a sua dedicação nas casas sociais e humanas é de veras conhecido. Aliás, tornou-se uma figura ímpar o Bernardo Reis na defesa e no apoio aos mais desfavorecidos. Quem é para ti, Bernardo Reis? Uma grande pergunta, simples de responder, complicada, porque tudo que eu possa dizer está sempre aquém da figura do Dr. Bernardo Reis. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo de quem estiver a ver o programa. Um gosto de estar aqui com os meus companheiros de painel. Um gosto muito, muito, muito especial de estar com o Dr. Bernardo Reis, que era uma presença que eu já desejava neste programa há muito tempo. O Dr. Bernardo Reis é uma referência mundial no âmbito da Geologia. É uma referência muito fortíssima. É uma referência moral, pessoal, profissional. Foi uma pessoa que se destacou sempre imenso dos lugares onde percorreu, sejam os lugares mais simples, quer sejam aqueles mais complicados, quando desenvolveu sempre o percurso e defrontou problemas durante a sua vida que pouca gente com certeza consegue, que sonha sequer que possam correr. Resolveu-os sempre da melhor maneira e sempre deu uma lisura e uma capacidade ética e moral impressionante. Aliado sempre a uma grande competência profissional. É uma das grandes figuras de Braga. É uma pessoa que tem colaborado com o seu trabalho na Misericórdia. Graças a Deus está aqui em Braga. Tem colaborado como ninguém para o desenvolvimento da cidade como comunidade, como entidade moral e ética, entendamos assim. E é alguém muito difícil de igualar. Portanto, do ponto de vista pessoal, tenho a sorte e a graça de ser um amigo. Um amigo de longa data, como disse, da família. O meu pai era bastante amigo dele. Cada vez que se referia ao Dr. Bernardo Reis, talvez na altura não tão conhecido, não tão conhecido em Braga, referia-se de uma forma extremamente grata, com muita amizade, com muito calor humano, com muito carinho. Conheci bem também, em virtude, porque os filhos do Dr. Bernardo Reis têm mais ou menos a minha idade, portanto, nós convivemos muito a casa uns dos outros. Portanto, foi uma figura pessoal e pública que eu sempre acompanho com muito gosto. E ainda bem que eu sou amigo dele e é um grande património da minha vida, é ser amigo do Dr. Bernardo Reis. Muito obrigado, Joaquim. José Eduardo, tiveste, vou-lhe chamar a privilégio de conhecer hoje pessoalmente o Dr. Bernardo Reis, mas conheces certamente todo o trabalho que ele tem feito na hora de ser ali da Misericórdia de Braga. E era desse trabalho que eu te podia falar. Um pouquinho também do que conheces. Olá a todos, a quem nos segue. De facto, dizer que é uma tarefa muito hercúlea, aquela que o Dr. Bernardo Reis fez aqui, que foi, em breves cinco minutos, conseguir resumir a sua vida, uma vida riquíssima ao serviço da ciência, ao serviço da atividade económica também, mas eu acho que há aqui um pilar estrutural na vida do Dr. Bernardo Reis, que é o pilar da vida, portanto, o pilar da sua vida que dedicou à causa social. E o que é certo é que hoje, quer dizer, o Dr. Bernardo Reis está à frente de uma equipa, de um conjunto de homens e mulheres, de uma das organizações mais antigas da cidade e que se dedica diariamente, com variadíssimas respostas sociais, a cuidar dos outros. Seja através das herpes, seja através das creches, seja através de um outro conjunto de respostas sociais que a Santa Casa da Misericórdia de Braga desempenha diariamente. Eu acho que há aqui uma marca do Dr. Bernardo Reis naquilo que é o trabalho da Santa Casa, não é? E nós, muitas das vezes, habituamos-nos a ouvir falar das Santas Casas um pouco por todo o país. E o que é certo é que quando ouvimos falar da Santa Casa da Misericórdia de Braga, ouvimos falar sempre num serviço de excelência, num trabalho de excelência, numa dedicação única às pessoas, à sociedade e à comunidade. E é indelével também o património que o Dr. Bernardo Reis deixa na Santa Casa da Misericórdia. Portanto, uma organização respeitadíssima, respeitadíssima em todos os quadrantes da cidade, que desempenha um papel social de uma relevância, de uma nobreza e de uma alhanesa que está ao alcance de poucas organizações, não é? Tivemos o contributo desde sempre da Santa Casa da Misericórdia de Braga com o hospital, não é? Mas tendo-lo no dia-a-dia, não é? Com o celular de idosos, com o conjunto de respostas que são feitas, que nós vimos na pandemia que se tornaram fundamentais para acudir à segurança, ao bem-estar, à dignidade de imensas pessoas. E, portanto, este é um património que, de facto, qualquer bracarense tem obrigação de conhecer, de respeitar, mas, sobretudo, de louvar também, porque esta é uma marca que só está ao alcance de grandes homens. E, portanto, é um privilégio muito grande para nós, para mim, que sou de uma curva da história completamente diferente da sua, portanto, eu tenho 30 anos, mas é um privilégio muito grande para mim estar aqui hoje consigo. Muito bem. Obrigado, José Eduardo. Doutor Bernardo Reis, o senhor, enquanto provedor da Misericórdia, aventurou-se sempre em grandes projetos. Uns fizeram crescer as valenças ligadas à área social que a Misericórdia já dispunha e outros nasceram de raiz, não é? Quando a Misericórdia de Braga recebe do Estado a devolução do hospital, olhar para aquele edifício todo não me assustou o que é que havia de fazer daquele todo? Aquele estudo não me assustou e não foi pouco. Já vê o que é entregar um edificado de 47.117 metros quadrados, não é verdade? O que estava construído por cinco edifícios e por diversos anexos, isso com certeza que me assustou, eu assustava qualquer pessoa, porque entregámos realmente um hospital que, não sabe, foi gerido pela Santa Casa entre junho de 1559, não é verdade? E entregue pelo Frei Bartolomeu e Santo Bartolomeu dos Martes, que foi entregue à Misericórdia, porque estava a ser mal gerido pela Câmara, nessa altura, o arcebispo, era também senhor de Braga, não é? Equivalente a presidente da Câmara, e que foi gerido a partir de 1559 até 1975, quando o Estado realmente se apoderou dos hospitais das Misericórdias. E poucos se salvaram, não é? Poucos, felizmente, de Vila Verde, mas, de uma maneira geral, o nosso foi daqueles que foi. E, pronto, foi-nos entregue em 28 de dezembro, que assinámos um contrato de 2011, e quando nos foi entregue, nós até tínhamos pedido uma avaliação por um grande professor da Universidade de Guimarães, o engenheiro Paulo Lourenço, que nos calculou um valor que dizia que o Estado nos devia entregar, considerando as condições em que foi recebido, mas, infelizmente, o Estado não nos entregou absolutamente nada. Deparou-se, portanto, um projeto grande, não só meu, mas também para todos os meus colegas da mesa, porque o trabalho não foi só realizado por mim, foi realizado por um conjunto de pessoas que realmente se me acompanharam nas diversas situações. E, por outro lado, também, como eu fiz parte da Direção Nacional da União das Misericórdias Portuguesas entre 2010 e 2015, que tive o prazer e o privilégio de viajar por todas as Misericórdias Portuguesas da Ordem 397, isso também me deu força e ânimo para continuar realmente a dizer, bem, eu vou ir com os meus colegas, vamos tentar lançar este projeto. E assim foi. Surgiu-nos a primeira possibilidade no Portugal 2020, no Palácio do Raio, e assim conseguimos uma compartilhação de 65% e o resto fomos nós que realmente fizemos o investimento. E o Palácio do Raio foi restaurado, como sabe, é um edifício icónico do barroco para Carense, e foi realmente recuperado e aberto ao público pelo Dr. João Soares, quando era Ministro da Cultura, em 28 de dezembro de 2015. Como o Centro Interpretativo de Memórias, não é? Que é o Centro Interpretativo de Memórias, que hoje é uma referência que este ano, em 2022, teve cerca de 10 mil visitantes, não é? De diversas nacionalidades, não é? E que transmite a história, e como disse bem ao bocado o Sr. Diretor do Diário do Minho, Davião Pereira, que realmente a sua premiedade, que a reporta, começava em 1513, embora na minha opinião a mais antiga, em 1504, 1508. Depois surgiu-nos outro grande problema, o antigo hospital, cuja frente é daquele grande arquiteto Carlos Amarante, não é verdade? E depois também a pediatria, que é o edifício de quem desce da polícia, e depois também a ortopedia. O que é que vamos fazer ali? E, felizmente, como eu tinha uma boa ligação através de um elemento conhecido na Diamanga, irmão do Dr. Jorge Rebelo, do Bila Galé, contatei-o e ele imediatamente disse, isto é uma coisa fantástica. E felizmente que ele imediatamente disse, então vamos transformar isto num hotel-museu. E assim foi. O Dr. Jorge Rebelo, que é um homem extraordinário, é uma das maiores cadeias de hoteleiras a seguir ao Pestama, não é? Ele tomou conta, realmente, do hotel, desenvolveu, fez o investimento total e nós fizemos um acordo de direito superficial, superficial. E quero dizer que este hotel, em 2022, entre oito hotéis na Europa, ficou em primeiro lugar. O hotel Bila Galé Collection. E foi, de facto, acho que o Dr. Jorge Rebelo, a partir daí, passei a colaborar. Ele manteve, houve até, digo-lhes mesmo, que quem tivesse que nos criasse dificuldades, julgando que nós queríamos destruir aquilo. Mas, pelo contrário, com o apoio da Manuela Machado, com o apoio de outras pessoas, e o Jorge Rebelo tem uma grande sensibilidade para a cultura, e conseguimos pôr o hotel, e hoje o hotel é uma referência. Surgiu-nos, depois, o Bloco Operatório. O Bloco Operatório, fomos contatados para o Hospital Lusíadas, não é? E o Hospital Lusíadas resolveu, então, tomar conta do Bloco Operatório. E conseguimos que o Bloco Operatório se transformasse no atual Hospital Lusíadas, que hoje é uma referência na cidade de Braga, e que foi, precisamente, aberto em 2018. Resta-nos, agora, um grande edifício, que é o edifício Pavilhão Sul, ou António Maria Santos da Cunha. Porquê? Porque foi edificado por António Maria Santos da Cunha, e inaugurado em 1950, quando ele era Presidente da Câmara e, ao mesmo tempo, Provedor da Santa Casa Transitorial do Branco. E aí, nós estamos a centrar, atualmente, a nossa atividade. Já lançámos um projeto. Esse projeto está em curso. Portanto, começou em dezembro de 2022. E, se correr tudo bem, prevemos que, eventualmente, no primeiro semestre de 2025, esteja concluído. Com um investimento muito elevado, não é? Mas que depois... É um edifício que vai albergar os cuidados continuados, o centro de dia e o apoio domiciliário. São essas três valências? Esse edifício está destinado. Ele tem sete andares. Vai dar origem para 209 pessoas. E aí vamos instalar, não só centralizar a cozinha, centralizar a lavandaria, e vamos também fazer os cuidados continuados. E temos já, em princípio, está mais à espera que a AGU abra o acordo para a abertura dos cuidados continuados, que vai em breve abrir, que é para nós que vamos concorrer a 50 camas para convalescença, em princípio, e longa duração. Como sabe, Braga é deficiente em cuidados continuados. E o único, o primeiro, que eu tive o privilégio de acompanhar de perto, ao que tempo foi o de Montariol, na verdade. Sim, sim. E, exatamente, aí em seguida existe. E nós, aí, não só vamos lançar os cuidados continuados para 50 pessoas, como ao mesmo tempo também vamos lançar mais ERPs. Hoje a ERPs é a estrutura residencial, que eram os antigos vários. Mas, desculpe-me, para um esclarecimento próprio, vai ter 50 camas para cuidados continuados? Cuidados continuados, 50. É o restante que, na totalidade, tem lugar para 209 utentes, os quais 50 são para cuidados continuados. E o resto, não é verdade, serão para ERPs, eventualmente para as residências assistidas, e para aqueles trabalhos que forem necessários dentro das nossas respostas sociais, que é a nossa missão, geralmente ocupar os mais frágeis, os mais necessitados e o que vale. E, posto isso, nós temos o centro de Braga. No centro de Braga, todo esse edificado, circulavam ali por dia 5 mil pessoas. Quando fechou ali o comércio, caiu, mas depois, felizmente, hoje está a recuperar e cada vez mais. E quando esperemos que em 2 mil... Também é como responsabilidade da misericórdia de Braga, não é? Muito recente. Ao permitir todas essas instalações. Não, mas temos tido também, não tenho dúvida, apoio das autoridades da própria Câmara Municipal, e não só, para realmente levarmos a efeito a concretização deste projeto, que é um projeto que ficará... Enfim, que ela mais valia para a cidade de Braga. Muito obrigado. Aproveito que estamos a falar de cuidados continuados e vamos falar um bocadinho de política. Vamos estar um bocadinho aqui nisto. E o que é que pensa da promessa do Governo em construir 5.500 camas em cuidados continuados com o apoio de um PRR próprio? O que é que pensa disto? Eu quero lhe dizer... É que eu estive ligado à fundação dos cuidados continuados. quando foram fundados, precisamente, no período do Governo de Sócrates, não é verdade? E um dos grandes elementos que estava ligado é o... Não me recordo agora o nome, mas é o Presidente dos Tribunais Públicos... Dos Tribunais dos Hospitais Públicos, peço perdão. E que, realmente, aí nós é que começámos... Foi a União das Públicas e Depos, só o Dr. Manuel Lemos, enfim, como Presidente da União das Públicas, quando eu pertencia, entre 2010 e 2015, o que estava previsto, até 12 mil camas. Neste momento temos à volta 10 mil, não é? E agora foram permitidas, como disse, e bem, 5.500. 5.500. 5.500. Mas com o PRR próprio, não é? Vamos ver. Com o PR próprio. E esperemos que, em breve, esse concurso abra, não é? Porque nós, felizmente, já tivemos uma compartilhação dentro do PRR para o Cercis, não é? Na ordem de 4,4 ou 4,5 milhões, não é? Agora vamos, quando abrir, que em breve irá abrir para os cuidados continuados, mas nessa altura também vamos concorrer e esperamos também candidatar-vos, uma vez que já temos essa promessa da ARS Norte. Só espero que se venha a concordizar. Parabéns da cidade de Braga. Muito bem. Souto, vamos falar com o Joaquim, já que nós falamos, porque estamos já da política. Joaquim, há cerca de dois meses foi notícia que 5 unidades de cuidados continuados já anunciaram um fecho este ano. Na altura, a Associação Nacional de Cuidados Continuados alertou que a rede nacional está a colapsar devido ao subfinanciamento. Como é que vejo a política do governo para este setor? Ora bem, é conhecido o que tem acontecido com o Serviço Nacional de Saúde. Esta coisa de gerir o Serviço Nacional de Saúde do ponto de vista ideológico e não o pôr em confronto com a própria realidade do país, ou seja, em que haja um serviço adequado ao país que englobe todos os atores da saúde, como são as Misericórdias, as IPSS, as entidades privadas, em que devem ser complementares ou então parceiros do próprio Serviço Nacional de Saúde. Acontece que muitas vezes o próprio Estado não tem recursos necessários, nem consegue gerar recursos para poder, de alguma maneira, gerir convenientemente nas unidades que tenham a se dispor. Isto tem a ver com algo que se detecta ao longo deste governo, que tem a ver com a parte de gerir o Serviço Nacional de Saúde, não do ponto de vista de gestão e desenvolvimento, mas do ponto de vista ideológico. Portanto, esta afersão que tem agora um bocado à iniciativa privada e à população de unidades privadas, que por vezes vão buscar com o redome da situação, a minha situação já limita, faz com que haja esse tipo de situações. O que é importante em Portugal é que haja inovidades ainda, do Índio de Misericórdia e de outras IPSS, e da Rádio dos Teres Privados, que conseguem de alguma maneira combater as pegas do Estado nesse domínio. Mas, de facto, o Serviço Nacional de Saúde tem que mudar um bocado de vida, porque, diga-se, não é o Serviço Nacional de Saúde, mas um Serviço de Saúde Nacional, ou seja, em que inovar-se todos os atores possam intervir na questão da saúde, e, obviamente, naqueles produtos de mais confortos laborálgicos e mais indicados, que, obviamente, se desespera, há tipo de operações. O que aconteceu, por exemplo, na altura do Covid, em que foram descalados com muitos deuses na Covid, que sofreu imenso com a falta de autoridades privadas na altura. Tudo isso. Fico contento deste governo. Penso que a situação é boa, realmente. Se me perguntar, eu gostava de focar aqui um ponto importante, que eu acho que é importante já que estamos a falar nisso. Não sei o que quer dizer que, realmente, que eu acompanho isso de perto, há cuidados continuados sobre o que estão a fechar. Sabe qual é a compartilhação que, neste momento, dá para que tenha a compartilhação? A convalescência 110, paliativos 110, média duração 95 e longa duração 75. Sabe quanto é que custa, por exemplo, Braga, que o Hospital Público de Braga tem, neste momento, cerca, chegou a ter-se 40 camas ocupadas por pessoas que devem estar nos cuidados continuantes. Sabe quanto é que custa uma cama-dia no hospital? Sim, fazemos dia ou não, passa muito bem. Entre 400 dias, entre 400 e 600 euros. Portanto, tudo gostava de dar um quarto de... E nós recebemos, neste momento, cerca de, para a lua duração, de 75 euros. Mas, para ver se tem que estar este governo no PV, e ainda o iniciou há pouco, que possivelmente irá aumentar. Mas só, e o Dr. Manuel Amos, e há um grupo que se tem conversado sobre este assunto, e vamos ver se consegue realmente aumentar as dificuldades das misericórdias no interior. Principalmente, as que têm cuidados continuados. Estão a passar imensas dificuldades devido precisamente a estes segredores muito baixos. E nós somos o cerne de todo o conjunto. Se não fôssemos nós, na coisa de 2008-2012, na crise de 2008-2012, e agora também, como disse bem, aqui o amigo do Dr. Guilherme Rosa, no período do Covid, as misericórdias foram realmente um cerne. Portanto, em Portugal, foi um exemplo em todo o mundo. Muito bem, senhor. José Eduardo, o que tem governamental para a saúde, tem sido algo de críticas constantes. Ouvimos ainda agora, o João aqui. Do teu ponto de vista, há razão para toda esta contestação, que é nacional a contestação. Há aqui, quer dizer, não vamos... Não vamos... Dourar a pílula. Exatamente, quer dizer, não vamos estar aqui a dizer que está tudo, que está tudo maravilhosamente, está tudo porque, de facto, quando há... Quando na semana passada tivemos mais de dois dias de greve, tivemos mais de dois dias de greve, tivemos mais de dois dias de médicos, e nós estamos a entrar aqui também numa lógica em que, muito dificilmente, não teremos contestação. Mas isso é tão clarinho como a água porque, quer dizer, nós, enquanto Estado, estamos a começar a competir com um serviço privado que pratica condições salariais que o Estado, neste momento, não tem condições para assegurar. Quando se lançam concursos, eu preciso também ir um bocadinho atrás, vir aqui à televisão, dizer que o Governo é mau, que o Governo gera a saúde do ponto de vista ideológico. Agora o Hospital Santa Maria vai ter a sua maturidade em obras e ninguém vai ficar prostitucado porque as crianças vão nascer num hospital mais próximo, por acaso é um hospital privado. Portanto, quando há listas de espera, as pessoas são operadas, e são operadas, se não forem no público, são operadas em hospitais privados, nos hospitais das misericórdias, em qualquer hospital da sua área de residência, que faça com que o seu tempo de espera reduza. Portanto, nós temos, e está aqui o Bernardo Reis, que certamente não vai deixar mentir, e que pertenceu à direcção das misericórdias portuguesas, há hospitais privados que vivem quase em exclusividade nos serviços que prestam ao Estado. E muito bem, porque se o Estado, se o Serviço Nacional de Saúde não consegue, por razões de ordens diversas, nomeadamente a questão da gravidade dos procedimentos, sobretudo, dos procedimentos cirúrgicos, É natural que o Estado, até para desalocar recursos, passe as pessoas para as entidades privadas e para as notaricórdias. Isso não choca absolutamente nada. Temos vindo também, nos últimos tempos, a assistir a um aumento na confiança do SMS por parte das pessoas, nomeadamente com o papel que o Dr. Manuel Pizarro está a fazer, com o papel que o Diretor Nacional do Serviço Nacional de Saúde está a fazer, um papel que muitas das vezes vem do diálogo, da conversa, de sentar, tal como o Joaquim Barbosa não disse, de sentar todos os atores à mesma mesa, conversar e criar sinergias. E, de facto, nos últimos anos, nos últimos meses, desejávamos quase nos últimos anos, porque o tempo também passa rápido, nós tivemos problemas bastante graves do ponto de vista da inflação e que fez também com que aquilo que eram os acordos que o Estado tinha celebrado com respostas sociais de IPSS, com o aumento de preços, com um conjunto de fatores, é natural que, infelizmente, diversas IPSS tenham sentido dificuldades, porque lá está, as lavandarias aumentaram, a medicação aumentou, os custos de energia aumentaram, e eu conheço muito bem a realidade também de Unidades de Cuidado de Continuados aqui em Braga, porque também acompanhei de perto, desde muito novo, o nascimento, o crescimento da primeira Unidade de Cuidados em Montariol, mas é preciso também ir mais longe, não é? Não são só, e há pouco o Dr. Bernardo Reis falava das 5.500 camas, não é? Falava das 5.500 camas, camas, aliás, desculpem, camas que são essenciais, essenciais, sobretudo nesta lógica que falava, de podermos libertar as camas de hospitais, porque não é só por causa do dinheiro, Dr. Bernardo Reis, e o dinheiro é fundamental, mas, pelo tempo que utentes podem deixar de passar nos hospitais, quando podem ser tratados noutros locais, com igual dignidade e até com outro índice de proximidade, não é? Portanto, isto, numa lógica de reduzir, isto é de espera, e estas 5.500 camas, não vêm sozinhas, não vêm sozinhas, vêm com um aumento de 40%. E aquele que era com participação no quadro antigo de 30.000 euros por cana para a instituição de uma Unidade, passa agora aos 42.000 euros, não é? E, portanto, estamos a falar de um aumento de 40%. É evidente que Roma e Pavia não serão num dia. É evidente que houve aqui medidas ideológicas do Governo, não é? O Governo não deixou de construir hospitais em regime de parceria público-privada, não é? O Hospital Braga, que hoje tem indicadores bastante diferentes daqueles que optinha no tempo da PPP, hoje, sendo uma EPE, tem indicadores muito diferentes de excelência na medicina do que a que tinha no passado. Nunca nenhum utente passou a ser deslocado para grandes EPEs da região, deixou-se de se passar para o São João os doentes mais caros, os doentes mais difíceis, passaram a ser tratados aqui em Braga, e hoje temos indicadores que nos levam a crer, que nos levam a crer, do ponto de vista da prestação de cuidados clínicos, que foi uma decisão acertada a reversão da PPP e a instituição da EPE. Isto não é uma questão ideológica. Porque, para mim, se há, basta para mim, um indicador, quer dizer, se os outros não piorarem, evidentemente, basta um indicador, do ponto de vista da excelência clínica, que melhor, para provar, de facto, que a saúde continua a ser prestada no Hospital Braga. Mas agora há uma diferença no Hospital Braga, é que cada paciente é olhado como sendo um paciente, e cada paciente deixou de ser olhado, apenas e só, como um faro monetário para a parceria pública ou privada. E, se calhar, é esta cegueira ideológica, muitas das vezes é difícil explicar. É difícil explicar às pessoas em Braga porque é que deixou de aterrar tantas vezes o helicóptero em Braga. Pois deixou de aterrar porque deixou de se transferir doentes mais críticos para os hospitais da região, como se fazia para o Hospital São João. Então, e é difícil explicar isto, e é fácil vir aqui hoje criticar. É fácil vir aqui hoje criticar. Há coisas que não foram feitas da forma mais acertada, é verdade. Falou-se aqui da cegueira ideológica do PS, ou do Governo, durante o combate à pandemia. Combate à pandemia esse também, que, quer dizer, isto não traz vantagem nenhuma, quando estamos a falar de um problema desta dimensão. Mas esse sim, foi também um exemplo para a Europa. Foi graças ao SNS que não tivemos as imagens brutais que tivemos em Itália. Foi graças ao SNS que não tivemos as imagens brutais de cadáveres a serem carregados em caminhos do Exército. E é preciso ir um bocadinho atrás quando vimos aqui dizer que a qualidade da nossa saúde está em frangalhos porque o Governo recorre apenas e só à cegueira ideológica. Obrigado, senhor. Se me permite o lado, se inscreva-se ao Branco. Quando referi a parte econômica, quero dizer o seguinte. Eu é que talvez fui incompleto. É libertar as camas... Mas eu era perfeitamente concírito. Sim, mas eu disse o preço, mas vou lhe dizer que não seria melhor recorrer aos cuidados da longa ou média direção, porque há pessoas que abandonam totalmente mal, as pessoas no hospital. E, portanto, era libertar as camas para facilitar as cirurgias, facilitar os internamentos e até mesmo o próprio ambulatório, portanto, eu não referia a parte excepcional. Não, 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 mas essa parte é fundamental, até para libertar camas no hospital, para casos mais críticos. E diz-me mais, e até, digo-lhe mais, há misericórdia, a nós, que vamos a procurar o Grupo General de Saúde, se tínhamos possibilidades de alajar 40 espaços, precisamente, para libertar essas camas. Eu fiz parte do Conselho Consultivo do Grupo General de Saúde, fiz parte do Conselho Consultivo, porque havia algum grupo do Conselho Consultivo do Médico, e isso era também o que eu queria que entendesse que foi uma crítica. Não, não, mas eu não entendi como uma crítica, tenho que entender como algo essencial, não só do ponto de vista de racionalidade económica, não só desse ponto de vista, mas do ponto de vista da libertação até das enfermarias para fazer face às listas de espera, de entrenamento, da operação, um conjunto de coisas. Toda a gente ganha nesses temas, toda a gente ganha. E concordo consigo, muito bem, Joaquim. O João... A questão... O Joaquim quer responder. Eu não avisei o Joaquim e o Joaquim quer responder. Não queres que responda isso? Agora bem, o que acontece? Basta ver aqui, parte do discurso aqui do, aliás, da intervenção do ex-Eduardo, para perceber a característica biológica que ele tem. Primeiro lugar, eu acabei por dizer que realmente nunca, não disse que este Governo não recorreria aos privados. Recorre. Mas só recorre aos privados quando o sistema está todo lá a reventar. É mentira. Quando não consegue fazer papá, não me digas a mentira porque não me enganaram. Não digas a mentira. Pronto, estás a enganar. Pronto. Não estou. Não estou. Para o privado. Se me deixares falar também, vais perceber o que eu quero dizer. Se me interromperes, aí não consegues. O que eu quero dizer é o seguinte... Não, nunca passa o tempo e vocês não falam. O que tem acontecido, o que tem acontecido é exatamente isto, é que a maior parte das chamam os privados quando realmente as coisas estão a arrebentar pelas costuras. E, portanto, que é o que se tem passado agora. Agora, como não consegue absorver todos os utentes e as necessidades, recorre agora neste momento aos privados. Mas isto é uma coisa recente. Marta Temer fez exatamente o contrário. E, inclusive, quando se fala do sucesso do combate à Covid, realmente foi algo bem conseguido em Portugal. Aúnico não. Mas à custa dos doentes não-Covid, que sofreram imenso. E se formos a ver as estatísticas das pessoas que sofreram, das pessoas que faleceram porque não foram completamente tratadas nessa altura, não se pode dizer bem do Serviço Nacional de Saúde nesse ponto. Portanto, não há. Os doentes de Covid são doentes que nós outros. E, portanto... É um bocadinho grave. E o que aconteceu? Foi, precisamente, uma concentração de recursos no Serviço Nacional de Saúde, uma força também em relação aos privados e que os doentes não-Covid tiveram problemas gravíssimos no que aconteceu. Não só é desilegante que não é um bocadinho grave, mas... Para ti é tudo desilegante quando não se concorda contigo. É isso, é isso. É tudo muito desilegante quando não se concorda contigo. Não, é sempre a mesma coisa. É isso, é isso. Quando uma pessoa te contraria é sempre uma desilegante. Nem na presença... Nem na presença... Não, mas é que tens de perceber que o direito de opinião é algo... Sim, sim, sim. Há essas perguntas. Ainda bem que a tua opinião só te vincula a ti. Bom, vamos terminar isto. E, por isso, é aqui uma coisa que eu quero dizer. Mas quando ele falou na questão do hospital de Braga, parece que esquece o problema que acontece na obstetrícia. Aí que houve, em que há pessoas que estão deixando noutras cidades. Isto para um bracarense. É algo que nos toca profundamente. Quando não havia obstetras. Sim, mas... Quando não havia obstetras. A culpa é do Governo. Não, então é de quem? Pronto. É que a culpa não é do Governo. O problema para o José Eduardo, que se incomoda muito quando a gente exerce o direito de opinião e do contraditório, pelos vistos, é uma chatice quando o Governo... Não, não. Vamos falar isto. É uma chatice quando o Governo e quando... E que está bem, mas, afinal de contas, se eu ponho tudo no facto, que é o nome do nascimento das pessoas em Braga. Quer dizer, que tiveram passar pelo povo. Isso é o quê? A culpa de quem? Vamos avançar. Vamos avançar. Não digo mais nada, porque realmente para continuar com o programa. Sim, o tempo está mesmo a acabar. Deve-te habituar. Abitua-te. A depoimento do Rei. É isso mesmo. Vamos continuar ainda dentro do tema dos cuidados que devem ser assegurados aos os doentes. E eu pergunto-lhe o que é que pensa sobre o trabalho realizado pelos cuidadores informais? E a minha questão tem a ver com o facto de, na minha opinião, posso estar errado, mas eu entender que estes cuidadores informais também poderiam ser uma precisosa ajuda na área dos cuidados continuados. O que é que acha disso? Sem dúvida se sabe. O que é que se está a verificar? Por exemplo, um dos problemas os cuidadores informais, como sabe, há o apoio domiciliário. Há uma tendência das pessoas que não sei se no futuro as herpes vão parcialmente desaparecer. E porquê? Porque haverá uma tendência e cada vez, na minha opinião, podem vir a desaparecer ou ser em maior extensão porque as famílias pretendem ter os seus familiares em casa, de uma maior proximidade, e, nessa altura, os cuidadores, não só com os cuidadores informais, mas também haverá um trabalho de proximidade médico, não é verdade, de enfermagem, não é verdade, e até alimentar. Isso é uma melhor forma de viver, é uma melhor maneira de estar e, para mim, os cuidadores informais, se forem realmente enquadrados dentro desse processo ou forem realmente realizarem esse trabalho, é uma mais-valia fantástica para as famílias, uma vez que há muitos idosos que têm uma certa dificuldade em entrar nos lares e, para eles, é um suplício, vou dizer, é um sacrifício. Mas, devido às condições atuais que, realmente, um casal, trabalham os dois, há dificuldades e, portanto, eles podem se sentir muito melhor em casa se forem acompanhados, porque o lar, embora o lar, por muito, ou o hérpico, por muita boa qualidade de trabalho que presta, a pessoa diz assim, eu não estou na minha casa, não é? E isso em casa, com os cuidadores informais e também com apoios de caráter médico e de saúde, acho que é uma mais-valia, realmente, que o país pode, realmente, trazer para esses cidadãos. Muito bem, a senhora passava agora a palavra ao Joaquim. Joaquim, apesar do avanço social que significou a criação do Estatuto do Cuidador Informal, registram-se ainda muitas lacunas, nomeadamente o direito ao descanso, o acesso aos serviços do domiciliário ou o acolhimento em regime de internamento. Como é que vejo o papel desta gente insubstituída? Como disse o Dr. Bernardo Torres e bem, nunca substitui o lar, nunca substitui a casa, quando a situação da pessoa idosa em casa é confortável, está completamente integrada e tem realmente todos os cuidados que precisa ter em função da sua idade. Digamos que quando isso acontece, o papel do Cuidador Informal é insubstituível porque o carinho e a atenção dada às pessoas é diferente e, claro, tem que haver, por parte do Estado, uma proteção específica, que eu acho que tem agora, enfim, foi revisto recentemente o Estatuto do Cuidador Informal no sentido de haver essa plena integração e que também tem como consequência a libertação muitas vezes de pessoas de ocuparem lugares, em lares e ocuparem espaços em situações que provavelmente poderiam não ser necessárias se pudessem ter as condições em casa de apoio. não é? Portanto, aí penso que se tem registrado uma evolução positiva nesse sentido, olha, das poucas áreas da saúde, por exemplo, é que, ou não há momento da saúde, mas do apoio a idosos, do apoio social, que eu me concordo, que tem realmente surgido, tem avançado nesse sentido e liberdade também, de alguma maneira, a outras entidades fazerem esse trabalho. Muito bem. José Eduardo, tens aqui um elogio? Não, quer dizer, lá está, da mesma forma... Só para continuar, continuar. Como é que vejo o papel do Cuidador Informal, sendo certo que é tão bem necessário cuidar de quem cuida? Eu acho que a questão aqui é precisamente esta. E o Estatuto do Cuidador Informal, que veio com atraso e veio, e demorou, a sua promulgação demorou imenso tempo, foi um processo que eu acho que, muitas das vezes, a própria discussão nos fóruns próprios não teve a dignidade que merecia. É uma... Estamos a falar ainda de uma medida, de uma figura, de um encontramento jurídico que precisa de afinações. Mas acho que há aqui uma coisa que os meus dois colegas de painel não referiram e que o Damião refere que é cuidar de quem cuida. E nós dois, em Portugal, teremos cerca de oitocentos mil cuidadores informais. Acho que o número não estará muito longe disso se a memória não me atraiçoa. E oitocentos mil cuidadores informais é muita gente. E eu acho que não só devemos continuar a incentivar a figura do cuidador informal, aumentando também o subsídio, e nós já sabemos que o subsídio também está indexado sempre ao índice de apoios sociais. Mas que pode-se começar a colher o número, falaste de oitocentos mil, mas há em Portugal perto de um milhão e quatrocentos mil cuidadores informais. Muita gente. É muita gente. É quase o dobro, fui traído mesmo pela memória. Agora, não sei se são os oitocentos mil em regime de... Mas isso é um dos dois mil e vinte. Eu não sei se atualmente são... Não, mas a questão é cuidar de quem cuida. E o estatuto do... Há o estatuto do cuidador informal e há a realidade do cuidador informal. E muitas das vezes, ou há uma rede familiar de suporte muito grande, há um conjunto de recursos muito grande que permite às pessoas ter qualidade de vida, sendo complementado com outros serviços, não só de medicina em casa, de apoio social em casa, de higiene em casa, como também outros serviços até de acompanhamento em casa, como uma empregada doméstica, alguém que ajude, porque se assim não for, o cuidador informal é um funcionário, sem fim de semana, sem férias, sem descanso, sem direito a desligar daquilo que é a tarefa nobre que assumiu... Não, mas falamos já há pouco nisso, exatamente. E quer ser. Eu acho que nós, se queremos que o estatuto do cuidador informal se desenvolva, se dignifique, nós nunca podemos querer, por exemplo, que as herpes encerrem. Nem podemos nunca achar que os lares de idosos são estruturas condenadas ao definhamento, caso avancemos mais ainda na figura do cuidador informal. Porque tem que haver, e nós, no futuro, vamos ter que começar a pensar, num futuro curto, já em estruturas de apoio ao cuidador informal. E quando eu digo estruturas é, o que é que acontece hoje a alguém que queira tirar um período de férias em agosto? Não vai ter onde deixar a sua pessoa, não vai ter onde deixar o seu cuidado, não vai ter onde deixar... Quer dizer, as pessoas continuam hoje a viver numa prisão. E isto são palavras muito duras, aquelas que eu estou a dizer, mas são palavras de quem viveu com isto dentro de casa. E nós sofremos, por exemplo, todos os verões porque nunca haviam onde deixar a minha avó. Nenhuma herpes aceitava uma pessoa para um mês, para duas semanas, para uma semana. Porque as vagas são tão escassas, não é? Quanto mais ter cama livre para quem está à espera há anos, o que seria então ter camas livres só para os cuidadores informais e dentro de férias. Mas isto é um debate que nós vamos ter que ter a muito breve teixo. Porque se nós temos um milhão e quatrocentos mil cuidadores informais, há muita gente aí que sem apoio entrará em problemas muito sérios, de gestão familiar, de gestão da sua qualidade de vida, de gestão da sua própria saúde mental e, portanto, eu acho que o estatuto do cuidador informal traz-nos coisas muito boas. Dá a rosto a quem nunca a teve, dá a dignidade a quem nunca a teve, mas traz-nos aqui a necessidade de fazer com que o cuidador informal não seja uma pessoa que, apesar de tudo isto que eu disse, continue sozinho, desinformado, exausto. E, portanto, quanto mais estruturas houver que complementem a figura do cuidador informal, porque nenhum cuidador informal cumpre bem a sua missão se não estiver bem. E nós não nos podemos esquecer que, muitas das vezes, o cuidador informal, noutra dimensão, noutra lógica, sofre tanto como aquele de quem está a cuidar. Obrigado, José Eduardo. Se me permita. Sim, o senhor, faça o favor. Eu não me refiro que os lares vão fechar, os herpes. O que é bom é reduzir, vai haver um conceito diferente. E porquê? Porque é nisto seguimento que disse, e que é importante realmente as pessoas querem férias e não têm possibilidades, como o referiu, e bem, é infundamental que haja estruturas que possam apoiar temporariamente as pessoas, não é verdade? E, realmente, essa estrutura tem que ser definida, tem que ser desenvolvida e, para mim, acho que é fundamental. E tem que ser criada até essa resposta social. E, por outro lado, quero dizer que é o seguinte também, há pessoas que se sentem muito bem nos lares, que são bem tratadas, sentem-se bem. Eu digo, para isso é preciso haver atividades nos lares constantes. Eu posso dizer, nos nossos laços, há grandes cantores com os nossos lares, peças de teatro, enfim, eles próprios representam. Inclusive, grandes pintores que já foram, expuseram no Palácio do Raio, foram pintar com os nossos utentes. Portanto, é preciso também que eles se sintam bem e que estão em família, não é? E há pessoas que até cooptam, precisamente, para, em vez de estarem na família, estarem, precisamente, nos lares. Mas concordo que é necessário que os lares tenham um conceito de família totalmente diferente e de proximidade. Muito obrigado. Só neste momento, só para informar, que recentemente foi aprovado ainda pela proposta do PSD, que o Instituto de Coelho Informal foi largado para pessoas que não habitam na mesma casa. Isso até nos imitou um pouco do que falou. E vai até à quarta linha interlateral, agora. Foi aumentado a sensibilidade. O nosso tempo chegou ao fim. Apenas um minuto para o Joaquim e o José Eduardo deixarem uma ideia final. Eu? Sim, pode ser tu. Eu, normalmente, no que eu costumo referir, enfim, eu gosto de falar das coisas a que eu pertenço e que, de alguma maneira, atividades que me ocupo, neste tipo de programas. No entanto, como há uma atividade a ter com a cidade, eu vou referi-lo. É que foi realizada este final de semana, no sábado, uma conferência sobre o Rioeste, que foi patrocinada pela Comissão de Ambiente, a qual eu presido, Comissão Municipal de Ambiente, onde foram chamados técnicos ambientais reputados, foram chamados instituições da sociedade civil que têm um papel cívico importante no Rioeste, foram chamados pessoas universitárias com trabalhos sobre os rios, tiveram também lugar a autoridades municipais. Portanto, o que é que se pôs? Foi toda a gente a falar sobre o Rioeste e, com isto, com uma participação grande da população que pôde assistir. Foi algo que teve uma cobertura grande também da imprensa, antes da conferência e depois da conferência. E, portanto, penso, desta conferência, que salta o tamanho, o novo investimento que vai ser feito do Rioeste na volta de um milhão e meio de contos, de euros, um milhão e meio de euros, para a rematuralização de uma parte que tinha sido cimentada há uns anos para o Rioeste, vai voltar a ser rematuralizada, no sentido de poder desenvolver mais a sua biodiversidade, quer no aspecto da sua forma, quer no aspecto da sua flora. Também foi dito na altura, isto está para acabar, foi refleto também a questão das descargas, a maneira como, porque é que elas acontecem, o que se está a fazer para as combater, e no sentido de, a população perceber qual foi a origem do problema do Rioeste, o que se fez até agora e os seus aviamentos futuros. Portanto, parece-me que... Muito obrigado, João. A somar a isto, já queria também falar da questão... Já passa mais um minuto. Um ponto muito rápido, também falei pouco hoje, sobre o Vinho Verfest, que teve lugar este fim de semana, uma organização que trouxe à cidade mais de 50 mil pessoas, teve um retorno económico que se estivesse lá com 200 mil euros, e que teve mais de 250 produtores, e, portanto, correspondeu a uma atividade económica que não é da cidade importante. José Eduardo, queres ter alguma ideia? Não, só aqui, em 10 segundos, congratular o Joaquim pela iniciativa que foi feita no âmbito da Comissão de Ambiente. Obrigado. Eu acho que, não, não é agradecer-te a ti, é agradecer a todos os votados municipais e à Comissão, porque o papel da Assembleia Municipal é um papel que em Braga não tem o valor que deveria ter. E é importante que as pessoas percebam que a Assembleia Municipal não só é um órgão deliberativo, como é fundamental para a tomada de muitas decisões na cidade. Eu vou falar de um tema que queria trazer aqui, não tive oportunidade, mas também muito rapidamente. Não tem que ser muito rápido, porque eu estou a falar há muito tempo. 13 creches são as creches que vão abrir, ou que estão já com o projeto aprovado em Passos de Ferreira, uma cidade cuja dimensão não se compara à nossa cidade. São 13 creches que têm financiamento aprovado no PRR, numa iniciativa da Câmara Municipal de Passos de Ferreira com as IPSS do Conselho, que vão permitir, largamente, também suprir a falta de oferta de creches que existe no Conselho de Passos de Ferreira. 8 creches é o número que está aprovado com financiamento em PRR para Vila Nova de Gaia, uma cidade bem mais perto da dimensão de Braga, e em maio de 2021, o município de Braga lançou um projeto piloto para a abertura também de um número que nunca soube explicar bem de creches. Mas o que é certo é que, quando nós também gritamos e rasgamos as vestes a dizer que é preciso mais financiamento comunitário para Braga, é preciso, muitas das vezes, pôr os pés ao caminho e ir atrás desse financiamento, como Passos de Ferreira está a fazer, como Vila Nova de Gaia estão a fazer, e dar resposta também às necessidades das populações. Hoje, excepcionalmente, pedi ao Dr. Bernardo Reis, se nos quiser deixar uma ideia final. Eu concordo em absoluto com o que eu venho transmitindo aqui com a Dra. Júlio Barbosa, quanto ao ambiente. Eu sou geólogo de formação, não é? E, realmente, o problema do ambiente, as pessoas têm que se doerroçar seriamente sobre o ambiente e sobre os problemas de fruição, não só das águas, mas também sobre o próprio ar. Isso é fundamental no futuro, até porque o clima está a evoluir de uma maneira totalmente diferente e que pode vir a agravar-se progressivamente. Por outro lado, o Dr. Eduardo também focou o problema das creches. E, como que é, há um problema terrível para fazer face à procura de creches. Não há creches para acolher as crianças e era conveniente, realmente, desenvolver o número de creches. E, por outro lado, considerando o estado demográfico do país e, por sua vez, também a imigração, que as pessoas mais competentes estão a deixar o país e algumas estão a deixar o país, era conveniente também olhar para os lares, para os herpes, não é verdade, e não só para os cuidadores, para haver um melhor serviço. E termino dizendo o seguinte, as misericórdias, as IPSS e as mutualistas são fundamentais para trabalhar em proximidade também com todos os governos. E assim o têm feito ao longo de mais de 500 anos. E eu termino com uma expressão muito cara, em que o Papa João Paulo II dizia o seguinte, as misericórdias, as IPSS, devem centrar-se num espírito que, sem João Paulo II, portanto, o que eu referi, consagrou e defundeu. Evocar o passado com orgulho, viver o presente com paixão e olhar o futuro com esperança. Muito obrigado, Sr. Dr. Bernardo Reis. Obrigado. Chegámos ao fim do programa de hoje. Desejo-vos uma boa semana. Até à próxima.